E aí pessoal, Vlad na área e hoje a gente vai testar um produto que pode literalmente melhorar a vida das pessoas Porque galera, acreditem ou não, hoje eu vou purificar e beber a água daquele lago ali Tá Vlad, mas como assim cara? Aquela água ali deve estar suja, deve estar contaminada Calma galera, eu tenho aqui a solução, vocês vão ver que coisa da hora que vai me permitir purificar e beber 10 litros dessa água em 30 minutos Porque pessoal, saca só o que eu tenho aqui E galera, o conteúdo dessa embalagem, como eu disse, realmente tem o poder de mudar a vida das pessoas E o que eu vou fazer aqui galera, é coletar a água do lago E aí a gente vai usar essa belezinha aqui, que vai permitir a gente purificar e beber os 10 litros da água Cara, a minha curiosidade é ver isso aqui funcionando hein Será que vai dar certo? Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar os detalhes técnicos mais pra frente Porque vocês devem estar tão curiosos quanto eu, pra ver a tecnologia contida nesse saquinho Então vamos lá galera, vou pegar a água aqui hein Só não sei como Dá pra não cair aí Rafa Onde será que eu piso? Acho que aqui dá hein galera Vamos aqui É, aqui dá hein Se eu cair aqui, não deixa eu me afogar hein Rafa Nossa E pessoal, saca só o estado da água Olha isso aqui cara Com certeza tá cheio de bactéria, com certeza tá contaminada Mas não tem problema não, porque a gente vai usar o poder do nosso sachê Pra tornar essa água aqui cristalina e potável Então vamos lá Pronto pessoal, e já posicionei aqui o nosso baldão com 10 litros d'água contaminada E tudo que a gente tem que fazer agora é despejar o conteúdo do nosso sachê Pra mágica começar a acontecer Então vamos lá E agora pessoal, o que eu tenho que fazer aqui é misturar durante 5 minutinhos Sempre no mesmo sentido Bom pessoal, então já passaram aqui os 5 minutinhos E o que a gente vai ter que fazer agora é parar de misturar E esperar aqui mais 5 minutinhos o produto agir E até o que a gente vai ter que fazer agora é o que a gente vai ter que fazer agora é o que a gente vai ter que fazer agora é o que a gente vai ter que fazer agora é o que a gente vai ter que fazer agora é o que a gente vai ter que fazer agora é o que a gente vai ter que fazer agora é o que a gente vai ter que fazer agora é o que a gente vai ter que fazer agora é o que a gente vai ter que fazer agora é o que a gente vai ter que fazer agora é o que a gente vai ter que fazer agora é o que a gente vai ter que fazer agora é o que a gente vai ter que fazer agora é o que a gente vai ter que fazer agora é o que a gente vai ter que fazer agora é o que a gente vai ter que fazer agora é o que a gente vai ter que fazer agora é o que a gente vai ter que fazer agora é o que a gente vai ter que fazer agora é o que a gente vai ter que fazer agora é o que a gente vai ter que fazer agora Bom pessoal, e é exatamente esse o efeito que eu esperava. Olha só o que aconteceu aqui galera, a água já está mais cristalina, praticamente toda a sujeira acabou decantando aqui para o fundo do balde, e é justamente porque dentro desse sachê tem um segredinho, que é o seguinte, ele contém um agente aglutinador, que faz com que as partículas de sujeira se agrupem em partículas maiores, e elas ficam mais densas e acabam decantando para o fundo do balde. Bom pessoal, mas como vocês podem ver, ainda tem bastante partícula aqui, o que a gente fez foi realmente conseguir aglutinar elas, e o próximo passo vai ser filtrar a água de uma maneira bem simples. O Rafa está aqui com esses paninhos, a gente vai colocar eles aqui em cima desse outro balde, e aqui galera, não precisa ser um paninho como esse, pode ser qualquer pedaço de algodão, qualquer pedaço de roupa, desde que esteja limpo. E o que a gente vai fazer aqui é simplesmente transferir o conteúdo desse balde para esse outro balde. Vamos lá? Você vai ter que segurar aí, hein Rafa? Tá. E olha só o que restou no pano aqui galera, e a água aqui, como vocês podem ver, já está bem mais cristalina, mas só aglutinar a sujeira não é o bastante, porque a água aqui continua contaminada com micro-organismos, e é exatamente esse o segredo final aqui do nosso sachê, porque dentro dele contém um agente que é capaz de eliminar as bactérias, eliminar os micro-organismos, e aí sim transformar a água em potável. Então o que a gente tem que fazer agora é simplesmente esperar aqui 20 minutinhos, esse agente acabar de eliminar todas as ameaças da água, para aí sim poder beber. Pessoal, e saca só o antes e o depois aqui. Eu ainda estou esperando dar os 20 minutinhos, mas olha isso galera, como a água já está cristalina. Totalmente cristalina. Pronto pessoal, e já se passaram aqui os 20 minutinhos. Olha só, a água ficou completamente cristalina, e com certeza aqui o nosso agente bactericida já deu conta de eliminar todos os micro-organismos. E só resta agora um último passo galera, que é justamente experimentar a água que a gente acabou de purificar. Então vamos lá. Galera, sendo sincero para vocês, é gosto de água limpa mesmo. Está bem cristalina aqui, dá para beber na boa. Só não está geladinha porque a fonte de água ali não estava gelada. Mas está muito boa a água galera. Bom pessoal, e vocês viram, o negócio aqui realmente funciona. Olha só, como que está o pano aqui galera. Olha só, o conteúdo aqui do outro balde. Isso tudo aqui galera, estava na água. Esse sachê, ele tem a capacidade de purificar e tratar 10 litros d'água em 30 minutos, e realmente transformar ela em água potável. É pessoal, e como vocês viram, o produto realmente funciona. A gente conseguiu purificar e tornar 10 litros de água suja em água potável em 30 minutos. Mas como eu disse no começo do vídeo, o acesso a água potável infelizmente não é a realidade encontrada por milhões e milhões de pessoas mundo afora. E entre todas as necessidades básicas do ser humano, a que com certeza é a mais necessária, que com certeza é a mais básica de todas, é o acesso a uma fonte de água potável. Porque é justamente a água que nos permite ter uma vida mais digna, uma vida mais saudável. Afinal, literalmente, a água é vida. E é justamente tentando amenizar essa situação, que desde 2004, a Procter & Gamble, por meio do programa Água Pura para as Crianças, que é um programa sem fins lucrativos, vem distribuindo esses sachês que a gente acabou de testar para populações que não têm acesso a água potável, água pura, no seu dia a dia. E desde 2014, o programa também se faz presente aqui no Brasil. Aqui no país, já foram mais de 36 mil pessoas atendidas, o programa já forneceu mais de 68 milhões de litros d'água para essas populações. E por enquanto, o programa está presente em duas regiões, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e também atendendo as populações ribeirinhas no Amazonas. E agora, em 2018, esse programa vai ser expandido também para a Bahia. E galera, é gritante a diferença na qualidade de vida das pessoas depois que elas passaram a ser atendidas por esse programa. Porque às vezes a gente não pensa, mas como eu disse, galera, água é tudo. E você beber água de uma fonte que pode estar contaminada, acarreta uma série de outros problemas, como por exemplo, doenças e outras questões relacionadas à saúde. Então, a partir do momento que você começa a fornecer uma água pura, uma água cristalina, essas crianças, essa população, passa a se tornar mais saudável, a ficar menos doente, e com isso, por exemplo, a frequência escolar delas sobe muito, o que com certeza acaba também melhorando o rendimento escolar delas. E são pequenas coisas como essa, que às vezes a gente acaba não enxergando no nosso dia a dia, que fazem toda a diferença e que realmente podem melhorar a vida das pessoas. E como a gente pode ajudar a amenizar essa situação? Galera, existem diversas maneiras de você conseguir contribuir com o programa Água Pura para as Crianças. E uma das maneiras mais simples de contribuir é a seguinte, galera. Nos próximos dias, qualquer produto P&G que for adquirido em uma das lojas Walmart participantes, vai significar um dia de água tratada, de água limpa, doada para o programa Água Pura para as Crianças. E aqui embaixo, galera, na descrição do vídeo vai ter um link onde vocês vão poder encontrar as lojas que estão cadastradas, as lojas que estão participando dessa campanha. Inclusive, pessoal, eu também vou deixar aqui embaixo na descrição o link onde vocês vão encontrar mais a respeito do programa para vocês verem que o negócio é sério mesmo. E lá, inclusive, vocês vão conseguir ler relatos de pessoas que são atendidas por esse programa. E, pessoal, uma última coisa antes da gente encerrar o vídeo aqui. Amanhã, dia 22 de março, vai sair no canal Net Jill um documentário em parceria com a P&G, onde vai ser retratado um pouco mais do programa Água Pura para as Crianças. Então, confiram, galera. Assistam. Vai sair amanhã, dia 22, às 8h10 da noite. Bom, pessoal, e como vocês podem ver, já voltei para cá, já estou aqui no meu estúdio. E, sempre sincero para vocês, eu fiquei super feliz com o convite que a P&G me fez, aproveitando até que amanhã, dia 22, é o Dia Internacional da Água, o convite que eles me fizeram para demonstrar, para testar esse sachê purificador de água. Porque, galera, a oportunidade de conseguir conscientizar as pessoas a respeito desse grande desafio que é conseguir fornecer água potável, água pura, água cristalina para essas populações que não têm acesso ao que talvez seja o item mais básico da vida é algo sensacional. E, pessoal, é importante frisar que a P&G não comercializa esse produto e, sim, distribui para comunidades carentes ao redor do mundo todo em parceria com diversas ONGs. Mas, enfim, galera, eu fiquei muito feliz com o convite que me foi feito, principalmente por poder demonstrar algo que tem a capacidade de, literalmente, mudar a vida das pessoas. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Galera, não deixem de conferir os links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Vejam lá, participem da campanha e não se esqueçam também, amanhã, Dia Internacional da Água, às 8h10 da noite, no canal Nedio, vai sair o super documentário. Então não percam. Beleza? Valeu? Falou! E até a próxima!